Música Primeiro a gente passa a cola na parede Passa numa boa superfície E depois a gente vai acumulando E essa aqui é o quarto de vestir que é mais delicadinha Que tá incrível, né? Mais freestyle Faz um verniz por cima E é hora de acertar a cola na parede Vai pro caralho! Música 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 Ai que bonitinha! Música 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 Música